Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus amados, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e hoje estamos na, como é que é? Ih rapaz, acabei de lembrar aqui, 50ª, acho que é isso, porque eu já estive atrapalhando aqui, edição do quadro Coleções, olha só galera, 50 vídeos de vocês, é só do quadro Coleções, eu ia fazer em vídeo individual, tá galera, mas como é um número especial, né, são 50 vídeos, então eu resolvi reunir, inclusive vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas eu vou encurtar aqui nas minhas palavras, eu resolvi reunir o Carlos Maurício e o Eric, o Carlos Maurício é do estado do Rio de Janeiro e o Eric é do estado de São Paulo, cidade de Amparo, tá, tá passando avião aqui pra variar, e já que é uma data tão especial e eles são uma das pessoas que mais participam desse quadro, eu falei, meu, não é nada justo colocar o vídeo dos dois juntos, né, vai ficar um negócio diferente aí, então eu tô juntando os dois, espero que vocês curtam esse vídeo e rapidamente, hein galera, e o nosso Brasil, hein, que tristeza, né rapaziada, opinião de vocês, quem puder dar essa opinião, o que vocês acharam aí que faltou pra gente continuar seguindo aí rumo ao Hexa, eu na minha opinião, tá, eu vou ser bem sincero com vocês, o Brasil tava legal? Tava, tinha uma boa defesa? Tinha, mas o principal Brasil não tinha, tá, isso é na minha opinião, que era um cara finalizador, precisava de alguém que finalizasse, um Romário da vida, né, eu digo até mais um Romário do que um Ronaldo Fenômeno, a gente precisava de um cara desse, pra finalizar, porque oportunidades de gol teve muitas, né, oportunidades de gol, eu vou falar meio errado aí que eu tô correndo, galera, mas infelizmente, no meu ponto de vista, faltava esse cara, o cara que finalizasse, porque oportunidades tinha, mas os caras estavam com a gol, mas parecia que não sabia chutar, não é verdade? Então, infelizmente, né, perdemos, esse pênalti foi um vexame, olha, me decepcionei com o nosso goleiro, mas não conseguiu agarrar um, um, um chute, não conseguiu agarrar nos pênaltis, olha, difícil, hein, precisamos rever as coisas, aí, acorda seleção, bom, galera, eu vou encurtar o papo aqui, porque hoje o vídeo tá um pouquinho longo, bora lá, ver esse vídeo com essas feras, é, um dos caras que mais participam do nosso quadro, que é o Carlos Maurício e o Eric, obrigado a vocês, todos os participantes desse quadro, vai ter mais vídeo aí, rapaziada, um vídeo bacana, logo mais pra frente, vou tá soltando, essa semana, tá, eu já vou tá soltando também um vídeo, vou tá indo na loja do Roberto, é, rapaziada, roloja de miniatura, então não perca os próximos vídeos, que vai tá muito legal, vai ter também, aqui de Guarulhos, tá, é, o último encontro do ano, dos carros antigos aqui da cidade de Guarulhos, eu vou tá participando também, então fica atento aí, que só vai ter vídeo filé, só vídeo bacana, bora lá, ver esse belo vídeo, eu vou assistir com vocês, Carlos Maurício e o Eric, fui, fiquem com o vídeo! Boa tarde, meus guerreiros, tô aqui mais uma vez, uma miniatura que chegou pra mim ontem, a Mustang, 1973, uma coisa mais linda mesmo, relíquia, linda Mustang, 1973, é, então vou passar agora esse vídeo, gravar, mostrando esse Mustang lindo, que chegou de metal, rodas cromadas, abre porta, capô, mala, coisa linda, olha, coisa linda, olha, esse é o Mustang de 1973, saca só, de ferro, pesado, muito bonita mesmo, muito chique, traseira linda, época bonita, né, 1973, olha só, coisa linda, ó, tá bom que abre a porta, galera, galerinha, abre a porta bem pra caramba, olha, ó, por dentro, coisa linda, abre, aqui, abre esse aqui também, ó, tá vendo, abre a malinha, é tão pesada de ferro, ó, o cara desce, abre o capuzinho também, ó, motorzão danado, hein, motor muito grande, motor, mas era bonita, é uma miniatura pra mim, aqui tá, ó, tá com pressão, mas vai conseguir, ó, olha o motorzão, motorzão lindo, motorzão lindo, Mustang de 1973, da época, por dentro, focar aqui por dentro, vou te mostrar a vocês, minha galerinha, aí meus guerreiros, olha só, olha que roda linda, raiação da roda cromada, bicho é pesado, hein, muito bonita mesmo, entendeu, apresentando mais uma miniatura aqui no Minus.k de Leandro, tô meio enjoado hoje, entendeu, meio triste, Leandro, tem que saber que eu perdi meu petzinho, cachorrinho que eu mais gostava, meu puduzinho, toy, morreu de sinomose, gente, quem tem cachorrinho, todo ano de vacinar, eu não vacinava, só vacinei quando era filotinho, eu não sabia que tinha vacinar todo ano, pra sinomose, foi embora, morreu meu bichinho, mas Deus, tá com Deus, né, tá na paz meu bichinho, por isso que eu tô meio triste hoje, mas tranquilo, a vida continua, é apenas um cachorrinho, mas é uma coisa que eu sempre gostei do cachorro, e tem pessoas que acham que tem muito preconceito, ah, você chora pra cachorro, o cachorro morreu, não, gente, pra mim, levar mal não, tem cachorrinho, animais, ainda são ainda melhor que certo ser humano, isso eu te acredito, animaizinho não tem maldade, não tem nada, bichinho é inocente, entendeu, ser humano são muito maldosos, tem muita maldade, eu choro sim, tenho pena, eu sinto muita falta do meu Frederico, meu puduzinho toy, mas tá bom, tranquilo, é, tá aqui, tranquilo, tá aqui a miniatura, entendeu, no canal miris.k, vim aqui mostrar a miniatura minhazinha aqui, que eu comprei, ela é linda, pô, na capota, não vim aqui falar de cachorro, mas falei porque eu tô triste, entendeu, muito triste ainda, falou, falou, Leandro, aí, ó, mais uma miniatura aí, agradeço, Leandro, pra ter essa oportunidade, pra gente postar a nossa miniatura, quando é adquirido, tá aí, ó, linda, linda, que escala 1.24, tá, galera, tem aqui 21 centímetros de comprimento, é pesadona, é de ferro, pesada, falou, vou terminando por aqui, abraço, vê aí no miniatura.k, no canal de Leandro, abraço, Leandro, fico com Deus aí, e pra vocês, meus guerreiros, tranquilo, e fui falar agora pra Eric, Eric, a escada da Ferrari em mim é o Instituto Scala 1.24, você quer a escada 1.24 também, ó, eu obrigado pelas palavras suas aí, entendeu, suas miniaturas também são lindas, 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 adorei o seu quadro, o seu conjunto lá, abraço, fico com Deus aí pra todos nós aí, e feliz Natal pra todos, um bom ano novo, saúde e paz, se nós precisamos, valeu, tchau, fui. Olá amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, no Circuito das Águas Paulista, venho apresentar mais uma vez, nesse quadro tão bacana que o Leandro oferece a nós colecionadores, o quadro coleções, algumas novas aquisições para minha coleção, que está passando por uma reformulação geral, onde estou enfatizando mais os carros nacionais, preservando as minhas Ferraris e alguns exemplares internacionais, essas são as últimas aquisições que eu adquiri através do leilão de um amigo nosso, o Gilberto, do Minis 1,43. São todos em escala 1 por 43. E dando sequência, ainda estarei apresentando mais alguns aquisições. Um grande abraço, Leandro, eu agradeço a grande oportunidade que você oferece a nós colecionadores. E vamos pedir a todos que estão inscritos, aqueles que têm suas coleções, que apresentem. Pois é muito bacana a gente conhecer os veículos e os carrinhos, as miniaturas que todos têm. Isso é muito bacana, essa troca de informações. Agora aproveito a oportunidade para mostrar a minha coleção dos Opalas. Alguns foram adquiridos com meu amigo Gilberto através de seus leilões e outros através do meu amigo Yuri Gabriel, que costumiza miniaturas na escala 1 por 43. Todos são na escala 1 por 43, algumas peças maravilhosas. Maravilhosas. Que vai desde 1968. Começou o Palabranco, quatro portas. 69. 71. 75. 75. 76, um SS, outro 76 e esse aqui já é de 1992 e aqui é uma brincadeira que nós fizemos com que eu tinha em duplicidade na minha coleção. Ainda estou por terminar eu vou ainda envelhecer o Opala, é uma brincadeirinha que tenho feito, quero aproveitar e agradecer ao Leandro que tem dado a oportunidade para a gente apresentar nossas coleções em seu quadro Coleções, um abraço a todos e sucesso ao canal Minis.cai Música Música